Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa fonte que está disponível para venda Uma micro TX 230W da Elgin, ou como alguns falam, Elgin Olha, geralmente uma fonte de 230V genérica, ela tem baixo desempenho Não entrega tudo aquilo que eu prometi Uma das formas de você ver, sempre vê, é pelo peso Claro que o peso sempre tem que ser comparado Mas essa daqui ela está 100%, inclusive tem o meu lacro aqui Porque ela não é recondicionada, mas eu abri ela para lubrificar o cooler E também para trocar essa porta de entrada de tensão aqui Mas não foi trocada em um capacitor ou arrumada Ela tem os 24 pinos placa-mãe, os 4 pinos processador E também ela tem essas entradas auxiliares aqui, que é 2 IDS 3 na verdade, IDS e uma porta SATA Tem também a flop, que é o disquete, mas isso aqui dificilmente eu tenho comentado Bivolt, então é pela chave seletora, 115 ou 230 Tá aqui, mas eu sempre deixo os 115 Lá no anúncio vai estar as descrições das medidas dela, tá? Para ter certeza se é compatível com a sua máquina ou não Ok? Qualquer dúvida que você tiver, entra lá em contatos de www.influsado.com.br Que eu vou estar respondendo prontamente Agradeço a atenção, até mais, tchau